O que é isso? Você está preparado? Sim, eu estou. Então, vamos lá. Como você está? Não é estranho? Sim, eu acho que você está bem. Muito bem. Eu não fiz o que eu fiz antes de fazer a make-as. Eu não fiz nada. Ok. Eu vou fazer isso para você. E agora, vamos lá. Ok, vamos lá. Se você está sempre no máximo de ensino. Eu vou fazer isso para você. Eu vou fazer isso para você. Eu vou fazer isso para você. Sim. Então, vamos lá. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso para você. Próximo dia. Sim, eu vou fazer isso para você. Jornal da Manhã 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 Jornal da Manhã